Quer dizer, então, que seu alcance despencou? O número de visualizações dos seus stories despencaram. É seguidor que não para de sair do seu perfil. E você está ficando desesperado. Você está ficando desesperado. O alcance está despencando. Se você se identifica com isso que eu estou falando, espera um pouquinho, porque eu tenho muita coisa interessante para te explicar. Se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, porque o que você vai ver aqui, adivinha? Você não vai ver em lugar nenhum. Então, roda a vinheta! E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Wagner Tabuado, sou coach de influência digital. Se você ainda não me conhece, aqui nesse canal eu falo sobre influência digital, como crescer o seu perfil nas mídias sociais e construir um público apaixonado. Gente, é o seguinte, isso é uma coisa que eu escuto todos os dias. Então, eu falei, pensei comigo, eu vou fazer esse vídeo no YouTube, vou gravar esse vídeo no YouTube, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ajudar muita gente, porque muita gente pergunta isso. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, despencou o alcance Wagner e as coisas, assim, meus números mudaram muito, minhas visualizações caíram muito, as visualizações, que falava difícil, as visualizações dos stories caíram muito. Caramba, cara, o que aconteceu? Eu vou falar uma coisa pra você. O Instagram, hoje, muito provavelmente, que você concorde comigo, está entre as duas maiores mídias. Eu acredito que o YouTube e o Instagram são as maiores mídias. E a maior rede social que existe hoje é o Instagram. Todo mundo tá no Instagram a todo momento. Enfim, e o Instagram, ele sempre foi mudando muito pra deixar a experiência da galera que tá lá a melhor possível. E existia uma coisa que tava acontecendo que fazia que a experiência das pessoas começassem a não ser tão legal. Por exemplo, as automações. As automações são coisas que incomodaram muita gente. E eu acredito, no fundo do coração, que foi uma ameaça, entre aspas, pro Instagram. Wagner, o que que é as automações? Era aqueles robozinhos, gente, que ia lá e fazia comentário automático, seguia e parava de seguir as pessoas de forma automática. Então o Instagram começou a bloquear esse tipo de ação e até soltou um comunicado de forma oficial falando que ia começar a remover as contas que fizeram uso desse tipo de serviço, que fazem esse tipo de serviço. Obviamente que primeiro eles iam avisar, ó, fulano de tal, pare de usar esse negócio. Se você continuar, eu vou descobrir. Primeiro ia avisar, obviamente. Então eles soltaram esse comunicado e falaram que ia mudar muita coisa no Instagram e que essa ia ser uma das grandes mudanças. Por que eu tô explicando isso? Porque com isso, o que aconteceu? Muita gente parou de usar essa automação. E o que as pessoas não entendem é o seguinte. O fato de muita gente ter parado de usar a automação fez com que as visualizações despencassem. Por que, Wagner, que as visualizações despencaram porque as pessoas pararam de usar a automação? Porque muita gente que curtia a sua foto não era uma pessoa, era um robô. Muita gente que visualizava o seu vídeo no feed era um robô. Então assim, isso acabou acontecendo. Isso diminuiu muito essa visualização. E assim, a gente tem que pensar isso de uma forma bem inteligente. Você prefere ter ali 3, 4 mil curtidas, ou 400, ou 100, ou 200 curtidas de robôs ou você prefere que a mídia fique cada vez mais humana? É óbvio que existem muitas pessoas que estão ali ralando e ainda talvez não esteja tendo o resultado que quer por causa de um motivo ou outro. Mas é o seguinte, a mídia está fazendo de tudo, o Instagram está fazendo de tudo para melhorar a experiência das pessoas que estão lá. Eu vejo isso como um grande passo. Só que até as coisas voltarem ao normal, vai dar uma queda e isso é natural. Então assim, por que as visualizações caíram? Porque muita gente tirou a automação. O fato de ter tirado a automação faz com que os robôzinhos parem de entrar no seu perfil. Fazendo o que o robôzinho pare de entrar no seu perfil faz com que caia muito os números. Porque esses robôzinhos eram incansáveis e ia, parararara. E, infelizmente, uma boa parte dos seus números vinham disso. Então, calma. O que eu quero falar para você é o seguinte. É uma coisa que eu bato muito lá no Instagram. É sempre falo assim, para de se preocupar com o número. Porque o número é uma consequência. Pense no número como o corpo que você quer ter. Como emagrecer, como ter uma barriga tanquinho, um braço forte, sei lá. Para você ter isso, você tem que ir na academia todo dia. Você tem que dar sua melhora, você tem que se alimentar bem. Para você aumentar seus números, para você ter mais resultado no Instagram, você tem que postar com consistência, com qualidade. Ajudar seus seguidores. Não só postar por postar uma foto com cara bonita e uma legendinha. Não, gente. É entregar o valor. É fazer as coisas acontecerem. É entender que a pessoa que está do outro lado quer que você ofereça alguma coisa para ela. É isso. Não existe mágica. Às vezes parece tão simples isso. E as pessoas ficam receosas. Não, o que eu tenho que fazer? Não existe mágica. É lógico que isso é um caminho. Isso é um processo. Então, você pode começar a produzir conteúdo hoje. Daqui seis meses, está com um público forte. Público forte, você não vai ter um milhão de seis meses. A não ser, sei lá, que você tem famoso da noite para o dia. Mas você pode ter cinco, seis, sete, oito mil seguidores e um público forte, um público ativo, um público que te traga um retorno. Seja você, um pessoal liberal, uma pequena empresa ou uma marca pessoal querendo fazer parceria com marcas. Enfim, você precisa entender que esqueça que isso daí caiu. Pense em como você vai reverter isso. Porque você não vai. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, assim, reverta isso com conteúdo de qualidade, trazendo dicas, motive a galera que está no seu Instagram. Motive eles, traga coisas legais, faça com que seu Instagram seja uma referência. Pense as coisas que as pessoas mais... Pense em três, quatro Instagrams que você mais gosta. Pense nisso. Faça, escreva no papel o que esses perfis têm que você gosta. E comece a aplicar isso no seu. Não tem segredo, é ralação e, obviamente, gerar valor. Vamos ajudar quem está ali do outro lado. Que é por isso que a pessoa te segue. Ela quer ser ajudada. Ela quer que você gere valor para ela. É isso, tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha. Fala para mim. Eu quero que você, no final desse vídeo aqui, fale para mim o seguinte. Qual hoje, na sua opinião, foi a mudança que mais causou impacto no Instagram dentro do seu Instagram? Conta para mim aqui embaixo. Eu quero saber, porque eu quero saber como que eu posso te ajudar melhor. Tá bom? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. Um abraço! Se inscreva no canal.